Eu não gosto de chá, eu não gosto de chá, tem? Ah, remédio é isso. Eu não sou, eu não sou, eu não sou nem é isso, não tomo remédio. Eu faço acupuntura, faço, tomo comidas, mas eu não tomo remédio. Vocês viram lá? Vocês captaram a gente? Desde o início. Ah, ele fez uma coisa, ela foi ali, ele fez... Ah, não, mas é a gente não, não, é a mais, eu vou mandar pra... Porque tá super lindo, porque eu vou ter que ver o que ele tá.